Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma audiência pública. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para a primeira audiência pública, na qual será apresentado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, o qual servirá como orientação para a elaboração do orçamento do exercício financeiro de 2020. Convido o excelentíssimo senhor vereador Carlão para a leitura do texto bíblico, todos em posição de respeito. Salmo 33. Bendirei continuamente o senhor, se louvou, não deixarei meus lábios. Glorice a minha alma no senhor, ouçam-me os humildes e se alegrem. Glorificarei comigo o senhor, juntos exaltemos o seu nome. Procurei o senhor, ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Palavra da salvação. Vamos fazer a composição da mesa. Já convidei o vereador Carlão, que já se encontra, que é o relator da Lua 2020, para secretariar os trabalhos. E convidar a secretária de Planejamento do município, senhora Daniela Bandeira, para fazer parte da mesa. Convidar o senhor Jorge Amaral, diretor do Orçamento Municipal. Representando a secretaria de Educação, a senhora Janisa Cavalho. De saúde, desculpa. E a secretaria de Educação, a senhora Luciane Dantas. Convido o excelentíssimo senhor vereador Carlão, para fazer a leitura do expediente em mesa e registrar as presenças. Presidente Damásio. Comissão de Finanças de Orçamento e Obras e Administração Pública. Requerimento número 40.621 de 2019. Requerimento dispõe sobre a tramitação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, exercício 2020, conforme estabelecido no artigo 191, parágrafo 1º da Resolução 005 de 2003, do Regimento Interno da Câmara Municipal de João Pessoa e da outras providências. Damásio Franca Neto, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Lido o requerimento, presidente. Queria partir para a presença e o registro de presença. A gente tem a presença do vereador doutor Luiz Flávio, a presença do vice-presidente da Casa, o vereador Léo Bezerra, a presença de Raíssa Lacerda, a presença do vereador Humberto Pontes, registrar a presença do vereador Tibério Limeira e Marcos Henriques, registrar a presença do vereador Bosquinho, vereador Fernando Milanes e vereador Tiago Lucena. Ainda registrando as presenças, queria registrar a grata presença da nossa secretária de Habitação, Socorro Gadelha, Luciane Dantas, representando também a Secretaria da Educação, Jorge Amaral, diretor do Orçamento Municipal, a presença de Janisa Carvalho, a meu lado, ela que representa a Secretaria de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde, a presença da nossa secretária do Planejamento, Daniela Bandeira, secretário de Mobilidade Urbana, Wallace Mancini, a presença de Roberto Wagner Maris, secretário do IPM do Instituto de Previdência do Município, a presença de Siverino Gomes de Oliveira, da Associação Social Esportiva Sonho de Criança, a presença da nossa secretária da Infraestrutura, Sachenka da Hora, a presença de Adriana Urquiza, secretário de Políticas Públicas, a presença do secretário de Políticas Públicas para Mulheres, muito obrigado, Adriana, por sua presença, a presença de Soraya Monteiro, minha amiga guerreira do Instituto de Previdência do Município, a presença do nosso secretário do Meio Ambiente, Abelardo Jurema Neto, a presença de Eduardo Pedrosa, secretário adjunto da Administração, a presença do nosso secretário, Lauro Monteiro, secretário da Administração, a presença de Sérgio Barbosa, secretário de Finanças, e Rodrigo Trigueiro, secretário da Juventude, Esporte e Recreação, também registrar a presença de Lailson França, ele representando Noé Estrela, secretário da Defesa Civil do Município, a presença de Regina Santos, controladora-geral do município, de Tiago Lins, controladora adjunto do município, a presença de Flávio Araújo, secretário do Trabalho de Produção e Renda, a presença de Vitor Cavalcante, secretário adjunto de Desenvolvimento Social. Continuo ainda com a presença... Ana Geovana. Reajustar a presença da secretária Ana Geovana, da Saúde, a presença de Isabel Gentil, da SEGAP, de Antônio Neves, da Secretaria do Meio Ambiente, a presença de Sérgio Arthur, representando o nosso chefe de gabinetes, Lucélio Cartacho, a presença de Cássio Andrade, nosso coordenador de patrimônio cultural, de João Pessoa, a presença de... Lauro, já foi... A presença de Fábio Carneiro, ele que é diretor da FUNJOP, da Fundação Cultural de João Pessoa, a presença de Francisco José, secretário executivo do Orçamento Participativo, e a presença da nossa secretária Ana Geovana, secretária de Junta da Saúde, a que já foi lido. Presidente, lido os registros de presença. Obrigado, senhor secretário. Então, neste momento, vamos dar início às falas, que serão da Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação e a de Planejamento, representando as demais. No acordo, nós fizemos em dez minutos o tempo para cada secretaria e mais um minuto para a conclusão. E a primeira inscrita é a senhora Janisa Cavalho. Som na mesa. Registrar mais as presenças dos sargentos Denis, Maria Paraíba, Francisco do OP, mais alguns que eu estou vendo, Edísio da CEDURB, entre outros. Bom dia a todos e todas. Som na mesa, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu saúdo a mesa na pessoa do nosso vereador Carlão. Nossa audiência pública, né? De apresentação da LOA, da Lei Orçamentária Anual de 2020. Eu vou apresentar o orçamento de... Na verdade, a gente, em dez minutos só, faz uma breve apresentação. Eu vou me fixar mais em algumas alterações que aconteceram esse ano. Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde e, mais precisamente, do Fundo Municipal de Saúde, por conta das alterações na legislação que eu apresentei na LDO no começo do ano. Certo? Vou passar mais à frente. Bom, na linha do tempo, a gente está na LOA 2020, né? Para o terceiro ano do nosso plano plurianual, que vai até 2021. E aí, a gente está apresentando nessa LOA para 2020 já as alterações feitas pela portaria 549, de 7 de agosto de 2018, do STN. Que é a Secretaria do Tesouro Nacional, que estabelece regras acerca da periodicidade, formato e sistemas relativos. Na verdade, a gente vai ver várias alterações nas fontes. Não vou estar colocando aqui, mas só para vocês, quando pegarem o QDD, terem essa noção das alterações, certo? Então, há mudanças na estrutura do quadro de detalhamento de 2020, com base nessa portaria. Unificação dos códigos nacionais. E também mudanças na portaria do Ministério da Saúde, a 3.992, de 2017. Que vai alterar alguns financiamentos. Então, na verdade, a gente vai ter dois blocos de custeio, que seriam do... Aliás, o bloco de custeio e o bloco de investimento. No cronograma de transferências, não houve nenhuma alteração, certo? Porque eu coloquei no começo do ano, não houve nenhuma alteração. As datas continuam as mesmas. Isso facilitou a programação de pagamento para os fornecedores, salários dos profissionais de saúde. E parece que ele não vai na mesma sequência que eu mando, não, não chega ali, não mesmo? Não, tudo bem. Bom, então vamos lá. Vamos começar no próprio ambiente, que a gente vai fazer a nossa discussão, certo? Nas unidades orçamentárias 101 e 103, que a gente trabalha as questões mais administrativas... Nós vamos ver um suporte, um aporte do Tesouro, relacionado à fonte ordinária, para custeio de R$ 1,11 mil e de capital R$ 1,918 mil. Capital, a gente vai falar sobre, na verdade, construções, certo? Um total de R$ 2,929 mil. E a principal ação que a gente trabalha é a 1169, que é construir, reformar, ampliar, adequar e equipar unidades de saúde. Nessa ação, a gente vai estar trabalhando a reforma e ampliação do Céu Mangabeira, que, antigamente, ele estava em uma ação chamada Investimento Céu. Então, eu estou colocando aqui, porque, se vocês perceberem que houve a extinção dessa ação na LOA 2020, isso não significa que não vai haver execução dessa ação. É porque essa ação, ela foi absorvida, essa investimento Céu, pela ação 1169, por conta do tipo de convênio que foi tratado com a Caixa Econômica. O tipo de convênio trouxe o recurso para essa ação. Então, eu queria dar só essa explicação a vocês, certo? Bom, também, dentro da unidade orçamentária 101 e 103, a gente tem os serviços administrativos no valor de R$ 738.980. Bom, já na questão de ordinários para fundo municipal, a gente tem R$ 2.273.793.000, perfazendo um total de R$ 275.793.000. Esse é o aporte do Tesouro no orçamento da saúde, certo? Porém, a gente sabe que o Fundo Municipal de Saúde, ele não é composto apenas com a fonte do Tesouro, ele tem outras fontes. Houve uma mudança radical nos códigos das fontes, eu peguei e coloquei ali o código novo e o código antigo, que a gente estava acostumado. Então, só para vocês entenderem, na fonte ali, 1211 é Tesouro, que é o antigo 00, a especificação, para ficar mais fácil, e o valor que está calculado de despesa. Então, 1211, 1290. E aí a gente passa a ter o código de custeio 1214, que é o antigo 25, e 1215. Só para vocês terem essa ideia, certo? E o 1212 passa a ser fontes oriundas de municípios. Por que a gente incluiu essas fontes oriundas de municípios? Por causa das pactuações na rede conveniada, certo? Havia antigamente uma pactuação do Estado para determinados procedimentos, onde o governo do Estado aportava, ele colocava recursos para determinados procedimentos, que a gente chamava de complementação. E aí era governo federal e governo do Estado, e, quando o município era de João Pessoa, o governo municipal também colocava esse recurso do Tesouro. Porém, na rede conveniada, quando esse cidadão está sendo atendido e precisa dessa complementação, e ele não é de João Pessoa, a gente não pode usar recurso federal. A lei não permite eu complementar com recurso federal. E nem podemos o município de João Pessoa complementar esse procedimento com recurso do Tesouro de João Pessoa. Então, nós tivemos que colocar na LOA, de 2019 já começou e, em 2020, também a gente está continuando, dando continuidade, justamente por causa dessa nova pactuação. Essa complementação agora não vem mais do Estado e deve ser pactuada com os municípios. Então, está vendo esses acordos, eles estão surgindo à medida da necessidade. Então, por isso que a gente tem essa nova fonte sendo inserida no QDD da saúde. Eu não sei se isso acontece com relação a outras unidades orçamentárias e outras secretarias, mas no município, por causa da pactuação da rede conveniada e por conta dessa saída da complementação do Estado, do recurso da fonte do Estado, então, houve a necessidade dessa nova pactuação. Está certo? Bom, os blocos, eles continuam... Sim, desculpe, eu não coloquei... Desculpe a minha falha aí, mas eu trouxe. Eu não coloquei a soma de todos esses valores das R$ 752.802.330. Está certo? É só que está demorando aqui. Pronto. Bom, os blocos de financiamento continuam os mesmos, eles continuam dividindo em custeio e investimento, porém, enviando nos blocos de financiamento a atenção básica, farmácia básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde, gestão do SUS e aquele em separado investimentos. Bom, o que significa? Continua havendo ainda esse direcionamento dos gastos. As despesas, elas devem ser feitas com base no financiamento. Eu não posso pegar um recurso que vem para atenção básica e está enviando para a MAC, utilizando para a MAC. Certo? Bom, os objetivos das novas ações que foram inseridas na LOA é a gente adaptar a LOA ao novo modelo de transferência. E a gente vem trabalhando e estudando esse fluxo de transferência desde 2017. E a gente, a partir de 2019, para evitar problemas, transtornos legais, a gente vem aditivando, apostilando os novos contratos e fazendo novos contratos com essas novas ações. Certo? Bom, as novas ações são da atenção básica, piso da atenção básica e aí ela absorve uma média de 10 ações antigas. Por que eu estou falando isso? Porque, normalmente, quando as emendas impositivas ou federais, elas são inseridas na LOA, elas vão ser inseridas em ações já existentes. Então, se houver, assim, alguém olha, eu não estou vendo mais aquela determinada ação. Não estranha, porque elas foram absorvidas pelas suas principais. Pode concluir. MAC, rede hospitalar. MAC, ações de média e alta complexidade e vigilância em saúde. Certo? Bom, encerrando, basicamente isso. Alguma dúvida, está o e-mail e o telefone do nosso setor. Agradecer as palavras da senhora Janisa Carvalho. E agora vamos convidar a senhora Roussiane Dantas, representando a educação. Com a palavra, na mesa. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome do vereador Damazio Franca. Vamos falar agora da previsão da LOA para 2020, com todas as ações da SEDEC. Hoje, a SEDEC é composta de 89 creches, 98 escolas, dando um total de 187 prédios. E, com relação agora ao orçamento, a previsão que foi feita, com recursos próprios, foi na ordem de 209 milhões, para o Fundeb, 267 milhões de reais, recursos do FNDE, mais de 31 milhões, e demais fontes, 190 mil reais. Isso totalizando 508 milhões de reais, o orçamento previsto para 2020. Para as ações de adequação e modernização da infraestrutura das escolas, a gente tem uma previsão de 7 milhões de reais, que são as escolas que já foram licitadas agora, em um bloco de 19, que a gente já iniciou, e tem a previsão de entregar o restante para 2020. O próximo. A construção de novas unidades escolares, que temos a previsão de construção de mais de 10 creches, mais de dois centros de educação integrada, que são os seis que vão funcionar em Mandacaru e Gramami, que é a previsão. Temos a questão da modernização, a adequação dos creches, que está em torno de 3 milhões e 196 mil reais. alimentação escolar, que são em torno de investimento de 18 milhões e 300 mil reais. Fardamento escolar, 5 milhões de reais. apoio à gestão escolar no desenvolvimento das ações, aí engloba todo, para que tenha todo um funcionamento das escolas, que são a parte de serviço, a parte de compra e aquisição de material de higiene, limpeza, de expediente e demais, em torno de 13 milhões de reais. Apoio da gestão escolar dos centros de referência em educação infantil, mais de 13 milhões de reais. A folha de profissionais de educação e a premiação de escola nota 10, que o prefeito vem investindo sempre, com a folha em dia, já o lançamento desse último semestre, desses outros dois meses também. E, para o próximo ano, mais de 382 milhões, a folha e os encargos. A formação continuada dos profissionais de educação, em torno de 908 mil reais. As diversas ações que a gente tem, didatas, pedagógicas, esportivas e culturais, mais de 6 milhões de reais de investimento. As bandas escolares, essa previsão, tanto com a indumentária, como os instrumentos musicais, em torno de 1 milhão e 700 mil. A inclusão digital, geração conectada, robótica pedagógica, investimento em mais de 4 milhões de reais. as políticas de inclusão, o transporte escolar e o passe livre, mais de 3 milhões de reais. E temos os demais órgãos que são ligados também à educação, que é o Centro de Línguas, o Celeiro, a Estação Cabo Branco, o Centro Cultural de Mangabeira. Temos uma previsão de 6 milhões de reais de investimento. E eu queria comunicar a ausência de professora Dilma, porque ela está em uma ação no Conde agora também, de uma formação, e também está em uma reunião com o prefeito também. Agradecer a sua presença e as suas informações. E passar para o vereador Carlão para registrar mais algumas presenças. Agradecer a presença do vereador Marcos Vinícius, do vereador Bruno Farias, do vereador professor Gabriel, do vereador bispo José Luiz, a presença também do nosso secretário Duval Ferreira, secretário de Tecnologia do município, a presença do amigo Graco Parente, que é secretário de Junto do Turismo, a presença de Rodrigo Ismael Macedo, que é secretário de Junto do Instituto de Previdência do município. Obrigado, senhor secretário. E agora vamos convidar a secretária Daniela Bandeira para fazer sua explanação. Bom dia a todos. É sempre um prazer voltar à casa. O vereador relatou. Nós estamos aqui hoje para discutir o orçamento, a lei orçamentária anual de 2020. A proposta encaminhada à Câmara Municipal de João Pessoa foi num total de R$ 2,574,975,00, aproximadamente, com alguns centavos, vereador Bruno. Esse valor impacta inicialmente, porque percebe-se uma diminuição em relação ao valor do orçamento de 2019, que foi de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Eu quero começar a minha fala explicando o porquê dessa diminuição do orçamento, de onde vem essa redução e com base em que nós fizemos. Nós tivemos, nós estamos vivendo nos últimos anos alguma frustração no recebimento de órgãos de repasse do governo federal. Eu não estou falando nem dando tanta ênfase ao repasse dos recursos obrigatórios. Quando a gente fala de FPM e de outros vinculados obrigatórios, vereador Fernando Milanês, nosso líder, nós temos, sim, uma manutenção e até um equilíbrio nesses repasses. Mas, contratações voluntárias, que são aqueles convênios celebrados com o governo federal, por muitas vezes, nos últimos anos, nós tivemos, sim, alguma frustração. Claro que isso tudo decorre do momento econômico pelo qual o país passa, não só o município de João Pessoa, não só a Paraíba, mas o Brasil, como um todo, tem ressentido e nós passamos, efetivamente, por um processo que muito se assemelhou a um processo de recessão. E isso fez com que aquelas despesas que não eram, não tinham caráter de repasse obrigatório, fossem diluídas no tempo pelo próprio governo federal. Para fazer uma adequação do nosso orçamento e não termos um orçamento que demonstre uma expectativa de receita muito desassociada da realidade dos últimos anos, nós, conversando com o Tribunal de Contas do Estado, fizemos um ajuste e reduzimos naquilo em que foi necessário ou que é necessário, efetivamente, reduzir pelo não recebimento dessas receitas. Mas, para ficar mais claro para todos os presentes, o nosso orçamento é formado, basicamente, por duas fontes. Um que nós chamamos de receitas próprias, que são aqueles tributos que são arrecadados pelo próprio município e compõem a sua receita própria. E o outro, há outras fontes que são decorrentes de repasse, tanto do governo estadual, em relação ao ICMS na cota parte, como do governo federal, já falado. Nós tivemos e verificamos uma redução no repasse de recursos do governo federal. Mas, em relação às nossas receitas próprias, nós tivemos, ao longo dos últimos anos, uma assertividade muito razoável na hora de fazermos e planejarmos o nosso orçamento. Nós temos feito uma previsão, e essa previsão, ano a ano, se confirma, chegando muito perto, mas muito perto mesmo, de números bem paritários. Então, para o ano de 2020, nós esperamos arrecadar 1 bilhão 421 mil... 421 milhões... Desculpa. 1 bilhão 421 milhões e 100 mil reais, aproximadamente, com recursos próprios do município de João Pessoa. Repito que essa arrecadação, ano a ano, vem se confirmando com aquilo que está posto no orçamento. Nós não temos grandes variações, mas podemos perceber aqui um crescimento do valor arrecadado este ano para o valor previsto a ser arrecadado ano que vem. Não é um grande crescimento, mas mostra uma política de equilíbrio fiscal muito contundente e uma capacidade de cobrar os seus tributos, também da máquina pública municipal. Em relação às receitas da União, nós tivemos, esse ano, para o exercício de 2019, uma previsão de receita de 1 bilhão e 350 milhões, aproximadamente, e isso caiu, foi reduzido, a nossa expectativa de receita, de recursos, de outras fontes, recursos que vêm do governo federal, especialmente, cai para 1 bilhão e 153 milhões de reais, aproximadamente. A redução está dos 200 milhões, como os senhores podem perceber, está justamente aí nas outras fontes ou fontes de repasse, e pelas razões já aludidas. O que é que eu posso garantir, o que é que eu posso falar para os senhores a respeito da proposta orçamentária encaminhada para esta casa e discutida agora? Nós teremos nela reproduzido toda uma política de equilíbrio fiscal desenvolvida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa na gestão do prefeito Luciano Cartacho nos últimos anos. Essa política de equilíbrio fiscal nos permitiu superar uma crise que se estendeu e se estende por um longo período de tempo, sem que nós tenhamos deixado de investir, sem que nós tenhamos inibido, atrasado o pagamento dos nossos fornecedores, sem que nós tenhamos atrasado em um dia sequer o pagamento do nosso servidor. Isso tudo acontece devido a uma... Isso tudo deriva de uma visão muito clara do prefeito Luciano Cartacho na hora de propor investimentos, na hora de dividir os recursos que serão empregados, a sua capacidade de readequar. Ora, se nós tínhamos contratado com o governo federal obra X, e se nós não vamos ou não estamos recebendo do governo federal o valor contratado e pactuado, no tempo em que nós esperávamos, como fazer para que essa obra continue acontecendo, para que eu continue fazendo o pagamento do servidor público municipal, para que a gente também faça e continue mantendo o ritmo de investimentos em obras que, desde o início, são previstas com recursos próprios no município. Isso é uma ginástica, senhores. Não é algo fácil. É algo que exige do gestor público uma atenção muito grande com os recursos públicos e uma responsabilidade muito grande com a aplicação dos mesmos. Essa responsabilidade, essa atenção e esse cuidado têm se caracterizado e se fortalecido ao longo dos anos da gestão do prefeito Luciano Cartacho e não será diferente no ano de 2020. Nós temos a LOA reproduzindo exatamente essa premissa. responsabilidade e equilíbrio fiscal. Então, além das ações de saúde e educação já descritas aqui pelas minhas colegas que me antecederam nas falas, onde uma forte política educacional se consolida, o ano que vem nós teremos a entrega, até o ano que vem nós teremos a entrega do SEI, de Mangabeira, que é realmente um equipamento revolucionário. A primeira fase prevista a entrega agora já em janeiro, mas ele aparece na nossa LOA do ano que vem, porque a segunda fase se dará ao longo do ano de 2020. E aí, ao final da obra, nós teremos realmente um equipamento revolucionário que funcionará no contraturno. Ou seja, a criança vai para a escola de manhã, mas, à tarde, o município oferece a ela, dentro do SEI, um leque de atividades que ela pode explorar e que vão fortalecer o seu crescimento educacional. Isso está posto na LOA, está traduzido na LOA, nossa capacidade de continuar investindo, inclusive na nossa, vereador Carlão, na montagem desse equipamento. A obra de pedra e cal está sendo feita, mas todo o mobiliário necessário e todos os equipamentos necessários para o pleno funcionamento dessa obra serão e estão traduzidos dentro da LOA para que a gente tenha um funcionamento pleno delas. Além disso, as nossas ações em saúde, também já descritas aqui pela nossa colega Janisa, que trouxe uma política revolucionária que, em sete anos, pula de sete, aliás, de uma para quatro UPAs a nossa assistência, algo diferenciado que também não foi visto. A política voltada às ações de saúde também está descrita. Nós teremos, tivemos, nos últimos anos, uma redução nos repasses em relação aos recursos da saúde. Isso está traduzido na nossa LOA, mas, mesmo assim, não fechamos unidades, não deixamos de atender, pelo contrário, procuramos a cada dia a excelência no atendimento. As nossas ações em infraestrutura urbana estão se consolidando e sendo muito aceitas pela nossa população. Um exemplo disso é o programa Ação Asfalto e LED nas Ruas. Ambas se consolidam no ano de 2020, será o último ano da gestão do prefeito Luciano Cartacho, mas, até lá, a nossa Secretaria de Infraestrutura, através da secretária Sachenka, vai modificar consideravelmente o padrão das nossas ruas e a iluminação pública. Os dois programas encontram-se também mencionados e descritos na LOA 2020. Teremos ainda ampliação das nossas pavimentações. Existe, sim, um número de ruas que serão pavimentadas. Existe uma expectativa de recebimento do governo federal em relação a emendas aprovadas lá para que a gente amplie e consolide a pavimentação de ruas diversas em inúmeros bairros da nossa cidade. Tudo isso conflui numa política de sustentabilidade urbana, melhoria da nossa estrutura. em relação à habitação, a nossa política traduzida na secretária Socorro Gadelha e amplamente aceita. Mais quantos minutos? Mais uns, dois, três. Pronto, então, como a secretária estava falando por outras secretarias, aí nós vamos dar mais cinco minutos para a vossa excelência. Eu prometo ser breve. Prometo usar meu poder de síntese. Então, a nossa ação, nossas ações na área de adaptação, elas continuam, vereador Léo, traduzidas na figura da secretária Socorro Gadelha, sempre muito atuante e competente. Nós teremos, nós tivemos ontem uma ação de remoção de famílias que estavam na comunidade do Oeste, mais de 150 famílias foram retiradas. Essas 150 famílias já estão no aluguel social. o recurso necessário, o recurso orçamentário necessário para manter essas famílias lá até que a gente termine a obra de estrutura. Estão previstos também e descritos na Lua. Então, são ações muito integradas. A Secretaria de Habitação promove uma modificação na moradia, mas, enquanto isso acontece, e até que essas famílias voltem para isso, para esse seu local, a Secretaria de Desenvolvimento Social dá sustentação ao programa, mantendo-os em aluguel são ações também previstas e descritas na nossa Lua do ano que vem. Eu gostaria de ressaltar também o nosso comprometimento reafirmado na Lua para 2020 com o nosso servidor público municipal. O prefeito recentemente anunciou antecipação do pagamento de algumas folhas como forma de indução do desenvolvimento, e isso se reproduzirá reduzirá no exercício seguinte. Fica aqui o compromisso, desde já, de pagarmos pontualmente as nossas folhas, como foi feito desde o primeiro dia de gestão do prefeito Luciano Cartacho, e vai continuar sendo feito até o dia 31 de dezembro de 2020. A previsão para o pagamento do nosso pessoal contido também, descrito na Lua, a previsão da realização de alguns concursos públicos em análise ainda pela nossa procuradoria e pela nossa controladoria também, numa clara manifestação, num claro desejo do governo municipal de apoiar e de incentivar o serviço público, o nosso servidor, considerando que o nosso servidor é um grande tesouro e esse tesouro precisa ser olhado e é através dele que nós realizamos nossas ações. Então, todos serão, estão compreendidos, todos os pagamentos estão compreendidos na Lua, o nosso compromisso com a pontualidade nestes pagamentos está mantido. Nós temos algumas obras que eu gostaria de destacar, finalmente, para, previstas também na Lua de 2020, são obras de grande vulto, em sua maioria realizadas com recursos próprios do município de João Pessoa, e aí eu reforço e volto a falar um pouco sobre a nossa política de equilíbrio fiscal, porque é ela que nos garante a capacidade de fazer esses investimentos. Então, nós temos a previsão para 2020 do término da obra do conventinho, que aí houve um aumento de contrapartida por parte do município, o governo federal fez um aporte, mas nós ampliamos a nossa contrapartida para que a gente pudesse ter um equipamento entregue ainda em melhores condições. Nós teremos a finalização da obra da Bica, que é uma obra totalmente financiada com recursos próprios do município de João Pessoa, sem nenhum tipo de apoio ou de recursos oriundos de outras fontes. Nós teremos, a exemplo do que aconteceu com a Avenida Beira Rio, uma requalificação ampla da Avenida Epitácio Pessoa, obra também sendo executada, a ser executada com recursos próprios de um município, descrita e prevista na LOA. Nós teremos a continuidade da obra do Largo de Tambaú, já iniciada, mas que também se estenderá ao longo do próximo exercício, pelo menos dos primeiros meses do próximo exercício, obra também financiada com recursos próprios do município de João Pessoa. Situações como o Parque Sem Auar, que a obra continua em andamento, é uma obra, é um claro exemplo, repito mais uma vez, da nossa política fiscal, porque é uma obra que inicialmente está prevista com recursos do governo federal, mas o prefeito Luciano Cartacho, para evitar que haja diminuição do ritmo de obra, faz questão de antecipar os pagamentos, então nós antecipamos com recursos do município para evitar e superar a burocracia típica de alguns contratos de convênio e repasse, então nós aportamos, fazemos com que o ritmo da obra se mantenha e só depois somos ressarcidos pelo governo federal, esse é o caso da obra do Parque Sem Auar, que também está descrita e prevista na LOA do 2020. Teremos ainda o Largo Tambaú, falei para os senhores já, a conclusão da obra do Terminal de Integração do Valentina, uma obra de mobilidade com um reflexo muito claro e um anseio muito claro também do povo daquela região, a obra também realizada com recursos próprios do município, sem aporte de recursos federais, prevista para a gente terminar no mais tardar no início do próximo ano, mas entrando com o exercício fiscal, o exercício orçamentário do ano que vem também e da expectativa de a gente ter o início da obra, ou pelo menos a aprovação da obra, do Terminal de Integração do Varadouro, que é uma grande obra que vai unir e reunir no Terminal de Integração todos os modais ou vários modais envolvendo João Pessoa e cidades circunvizinhas. Então, para não me estender mais, eu fiz aqui um breve relato das ações contidas e previstas na LOA 2020. eu agradeço a atenção de todos. Agradecer as palavras da secretária Daniela Bandeira e passar para o vereador Carlão. Ainda registrando a presença aqui, a presença do secretário Emmanuel Santos, secretário de Juventude e Esporte e Lazer, a presença de Ivaneide Araújo, chefe de gabinete da Secretaria de Ciência e Tecnologia, de José Rivaldo Lopes, coordenador-geral do projeto João Pessoa Sustentável e a presença de Maristela Viana, secretário adjunta do PROCON de João Pessoa. Obrigado, senhor secretário. Neste momento, vamos facultar as palavras para as questões. Três minutos para cada vereador ou cada pessoa, com mais um para a conclusão. E o primeiro inscrito é o vereador Léo Bezerra. Fique à vontade para usar a palavra daí ou da tribuna? Com a palavra o vereador Léo Bezerra. Por favor, Raimundo, três minutos com mais um. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Me permite saudar a mesa em nome da secretária Daniela, ao qual vou me referir à vossa excelência todos os questionamentos porque a vossa excelência que explanou acho que praticamente todas as secretarias. E aí, hoje foi um dia de embates aqui na casa, secretária, a respeito das emendas impositivas. Está previsto no orçamento algo em torno de 23 milhões aqui, mas tramita na casa uma lei que cancela as emendas impositivas. Eu gostaria de saber como vão ficar esses recursos. Na verdade, eu acho que nós presenciamos aqui por diversas vezes inúmeros embates e debates nessa casa nas questões do remanejamento. E eu acho que para não termos mais esse embrólio político da forma que vem sendo conduzido aqui na casa, e eu gostaria de pedir à senhora secretária Daniela para, quando tivesse os remanejamentos, encaminhasse algum representante da prefeitura para conversar com a oposição, conversar com a situação, para ficar mais fácil. Nós sabemos que remanejamento é uma coisa corriqueira, é uma coisa comum, mas a forma que vem sendo conduzida aqui na casa, eu acho que não está sendo de grande valia para a população de João Pessoa, como nós queríamos debater, dialogar, discutir. Eu, particularmente, falo aqui em nome da bancada de oposição, respeitando o vereador Marcos Henriques, mas dizer que a gente não está aqui para o quanto pior, melhor. Nós queremos aqui contribuir, trazer ações, discutir, debater, dialogar. Vamos acabar com esse negócio de oposição só servir para ser tratorada. Nós queremos participar, nós queremos dialogar, queremos discutir, participar da gestão. E foi essa uma das minhas ponderações que fiz ao prefeito quando assumi a vice-presidência. E aí, secretária, eu confesso que vi inúmeras ações positivas, por que não, da prefeitura municipal de João Pessoa, tendo em vista e a vossa excelência falou da Epitácio Pessoa, um presente para João Pessoa. Nós temos que valorizar o que vem de bonda por parte da gestão. A obra da Beira Rio, nós não temos praticamente o que questionar, é uma obra interessante, boa para o nosso município. A Lagoa, nem tanto, não posso concordar muito, porque o projeto que eu presenciei não foi aquilo que foi elaborado. E aí, eu dou como exemplo o Pierre da Lagoa, eu vi uma obra grandiosa, mas, como foi reproduzida no projeto, eu acho que não contemplou a cidade. Mas a gente não está aqui para fazer o quanto pior, melhor. E eu gostaria de saber da secretária, eu venho questionando aqui praticamente todos os dias, sobre o Hospital da Mulher, se o prefeito tem a disponibilidade de fazer ou não no nosso município. Sobre a barreira do Cabo Branco, o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui e anunciou uma parte do orçamento para iniciar as obras da Beira Rio. Gostaria também de saber que foi uma promessa da barreira do Cabo Branco, perdão, obrigado, vereador Humberto. Gostaria também de saber uma promessa do prefeito utilizando essa tribuna da abertura dos trabalhos para concluir. Mais um minuto para a conclusão. Que foi o prontuário eletrônico, o prefeito utilizando da tribuna disse que implantaria o prontuário eletrônico e eu estou esperando desde 2014, eu não, a população de João Pessoa está esperando desde 2014, que foi um projeto pioneiro no bairro de São José, mas que até hoje eu não tive a oportunidade de presenciar. E aí, Vossa Excelência falou sobre a ação asfáltica, eu acho que projetos bons têm que ser bem construídos mesmo. Eu só gostaria e gostaria de pedir em nome da bancada de oposição que debatesse mais com a casa, que encaminhasse para que alguma secretaria participasse das reuniões da CCJ. Nós queremos construir, secretária, nós não queremos esse discurso do quanto pior ou melhor, vamos acabar com isso. João Pessoa não merece isso, João Pessoa merece mais e a bancada de oposição fala em nome de todos da bancada, nós queremos trazer benefícios e trazer ações. Infelizmente, eu acho que nós não vamos ter as emendas impositivas, mas gostaria de sentar com Vossa Excelência para debatermos, para discutirmos sobre o melhor caminho que pode ser encontrado para beneficiar a cidade de João Pessoa. Teria mais aqui, secretaria, inúmeros assuntos para tratar, mas o tempo é oportuno e a gente vai poder conversar muito ainda. Agradecer as questões do vereador Léo Bezerra e o próximo inscrito é o vereador Tiago Lucena. Obrigado, presidente. Iniciar aqui, parabenizando Vossa Excelência e o vereador Carlão por estar à frente nesse ano. com a lei orçamentária anual. Parabenizar também, secretária Daniela, a ação asfalto. Eu recebi, secretária Sachen, com um elogio de uma cidadã que não tem nada a ver com política, elogiando o prefeito pela ação asfalto sendo feita em bairros extremamente humildes. A gente viu por muito tempo a ação asfalto ser priorizada em outras... Não a ação asfalto, mas o asfalto, o calçamento em bairros. Sem som aqui. Em bairros mais nobres e temos esse relato em bairros mais humildes recebendo essa ação asfalto que traz benefícios para toda a pessoa. uma pessoa. Também parabenizar, que está o secretário Vitor, parabenizar a C10 pelo prêmio recebido, pelo secretário Diego Tavares recebeu lá em Gramado o prêmio Donuts do Coco. E eu tive o prazer de presenciar a abertura de um dos cursos na cozinha do Bela Vista. É algo que... Não é somente o alimento do coco, mas é algo que mistura o secretário Graco, o turismo, o gastronomia, o inclusão social. Mas aqui eu queria fazer algumas perguntas, secretária Daniela, e também para a educação. Secretária, a senhora falou que houve diminuição de repasse do governo federal. Eu queria fazer uma pergunta bem pontual em relação ao PAA, o programa de aquisição de alimentos por ser algo que faz parte do meu plano de mandato, lutar pela... E Vossa Excelência sabe muito bem disso, daquela luta da municipalização do programa do leite, saber se há alguma viabilidade ainda para a gestão do prefeito do senhor do Cartacho. Também você falou da arrecadação, que acho que em torno de um bilhão e alguma coisa. Dentro dessa arrecadação, se Vossa Excelência tem como responder qual é a arrecadação que estão prevendo para o Extremotec, qual está sendo o impacto para 2020. Se não tiver como ter essa resposta agora, eu entenderei, mas queria saber qual a previsão para 2020 da arrecadação das empresas de tecnologia que em João Pessoa em relação ao Extremotec. E também, aí para a educação, já dentre os 4 milhões, mais de 4 milhões que serão investidos na área de robótica, é algo que eu bato essa tecla desde o primeiro ano de mandato, se há algum investimento para impressoras 3D. É algo que eles necessitam muito. E, tendo, inclusive, eu sei lá em Mangabeira se há algum, dentro desses mais de 4 milhões, algum investimento para impressoras 3D para as turmas de robótica. São essas ponderações que eu faço. Agradeço a presença dos secretários aqui. E acho que a fala do vereador Léo é uma fala republicana que a gente está aqui para querer contribuir. acho que essa oposição, situação, secretários, executivo... Pode concluir. Secretários, o executivo municipal, a gente quer terminar essa gestão do prefeito do Senado Cartacho entregando o que tem de melhor. Parabenizar toda a gestão porque eu fiz parte dela, inclusive, no primeiro mandato e vejo que, no segundo mandato, não se baixou a cabeça, não diminuiu o ritmo. O ritmo é o mesmo e vai continuar no ano que vem. Muito obrigado. Agradecer ao vereador Tiago Sena. Temos dois vereadores que já falaram, então vamos abrir a palavra para a secretária Daniela responder. Vereador Léo, o senhor fez os questionamentos iniciais e começou falando um pouco sobre um projeto de implementação na Casa, sobre as emendas. Eu vou ficar, infelizmente, não posso responder ao senhor sobre o tema. Acho que essa ação é algo que é interno do Legislativo, a proposta de modificação e, realmente, eu desconheço ainda a proposta, então, em relação às emendas, vou ficar devendo ao senhor. Em relação ao remanejamento ou aos remanejamentos que têm sido encaminhados à Câmara Municipal de João Pessoa, realmente, são ações que estão previstas em lei, são ações que têm todo um respaldo legal. Nós trabalhamos com índices muito abaixo daquilo permitido pela lei, mas o que eu posso dizer ao senhor? Eles traduzem falta de planejamento do Executivo Municipal na hora de preparar a sua loa? Não. O que é que nós, por que é que nós encaminhamos à Câmara Municipal de João Pessoa os quatro ou cinco pedidos de remanejamento anualmente, mesmo que esses pedidos tenham um certo valor e sejam, tenham um certo, nós reunimos realmente e mandamos em bloco? Por que? Diante do cenário econômico atual, diante da nossa realidade, é preciso readequar o orçamento ao longo do ano para que a gente possa manter o equilíbrio fiscal. É preciso que a gente tenha o discernimento de entender que se aquela ação para a qual a gente esperava receber recursos do governo federal... Vou dar um exemplo de uma obra qualquer, certo? Então, nós estamos lá executando a obra do conventinho. Nós tínhamos as expectativas de ter uma liberação de recursos federais, desta forma traduzidos também no nosso orçamento, os recursos não chegam. Quais as opções do gestor? Parar a obra e esperar que o recurso venha ou, havendo capital, havendo recursos, remanejar o orçamento para quê? Para adimplir aquela obrigação temporariamente, mantendo o ritmo da obra, mantendo o investimento e permitindo, assim, que o governo federal faça essa transferência em favor do município em um tempo maior, mas sem que haja prejuízo para a população. Porque toda vida que uma obra para ou toda vida que a gente interrompe a execução de um programa, nós temos, de fato, um prejuízo muito real para a população de uma pessoa. Então, os nossos remanejamentos, a nossa política orçamentária de redistribuir ao longo do ano os nossos recursos ou as nossas, está baseado nesta ideia. É preciso mesmo readequar. O legislador não trouxe a figura do remanejamento ou da transposição no nosso ordenamento jurídico de forma gratuita. Ele trouxe já prevendo situações reais que nos pedem isso. Não há problema nenhum em todas as vezes que a gente encaminhar, vereador milanês, um pedido de remanejamento para a Câmara. Sempre que eu for convidada, eu virei explicar o porquê, por que estamos tirando, por que estamos colocando, quais as razões, não vejo nenhum prejuízo. Acho que essa gestão, a gestão da qual nós fazemos parte, nós e os colegas secretários aqui presentes, é a gestão do diálogo e essa premissa é muito forte. Então, não faço objeção nenhuma, estarei presente, se porventura não puder, Jorge virá ou etc. Então, sem problemas. Em resalação, ao Hospital da Mulher. Lembrando que o Hospital da Mulher, e aí eu conheço bem esse tema, porque a época em que o governo federal lançou o programa, que era a construção de hospitais das mulheres em diversas capitais, foi pedido, à época, a superintendência do patrimônio da União, em todos os municípios, que indicassem áreas da União para a construção desse hospital. Era um programa alocado dentro do governo federal, para o qual havia destinação de recursos. À época, nós tentamos localizar, encaminhamos ao Ministério do Planejamento alguns imóveis, identificamos alguns imóveis, vereador Milanês, mas, infelizmente, os imóveis não foram acolhidos dentro do governo federal. Esse programa, ele não vai, esse hospital, a ideia de construção desse hospital, ela não estava baseada no investimento com recursos públicos de receita própria do município. Por que não? Porque o custo de manutenção já previsto já seria aportado parcialmente pelo município. Então, a intervenção inicial, a construção do equipamento era parte e é parte de uma política do governo federal. Infelizmente, essa política foi interrompida, a gente não viu grandes avanços nela. Já desde o início desse processo, nós tivemos a recusa por parte do Ministério do Planejamento, à época, dos bens da União que foram indicados. Então, eram terrenos ou imóveis da União existentes em João Pessoa, foram indicados. O governo federal recebeu, avaliou e disse, não, esse bem aqui, ele não é compatível com o que nós pretendemos instalar. E houve, realmente, uma redistribuição dentro do governo federal para outras cidades que tinham imóveis mais apropriados dentro daquela política proposta à época. Então, são esses os esclarecimentos que eu tenho em relação ao Hospital da Mulher. em relação à barreira do Cabo Branco. Nós tivemos ontem uma boa notícia, sim. O ministro Canuto esteve na companhia do presidente Bolsonaro em Campina Grande e anunciou o primeiro desembolso dos 65 milhões de reais empenhados pelo governo federal para a obra da barreira do Cabo Branco. Esse projeto, lembrando aos senhores, é um projeto de 70 milhões de reais, dos quais o prefeito Luciano Cartacho já iniciou a execução da primeira fase, algo em torno de 5 milhões de reais com recursos próprios, uma vez que ele entendeu que a urgência daquela obra, a urgência da drenagem, a ausência da correção da ocupação daquele território ali, ela faria toda a diferença no processo erosivo, na diminuição do processo erosivo. Então, nós iniciamos com recursos próprios, a obra está em andamento. Nós apresentamos um projeto ao governo federal em 2017, o projeto atual. Esse projeto passou por todo um trâmite de análise dentro da Secretaria de Defesa Civil Nacional, dentro do Ministério da Integração à época, foram percorridas diversas instâncias técnicas de discussão e esse projeto acabou, mesmo disputando com outro projeto apresentado à época por parte do governo do Estado, ele acabou sendo aprovado integralmente e recebendo o empenho. No entanto, nós tivemos o empenho no final de dezembro do ano passado e só agora nós tivemos a liberação da primeira parcela dos R$ 65 milhões. É muito tempo, mas, considerando toda a luta que envolve esse projeto, todos esses anos de discussão, todo o esforço empreendido para que a gente possa efetivamente diminuir o ritmo erosivo, foi um esforço que teve ontem um momento de recompensa. Então, ontem nós tivemos um anúncio do primeiro aporte, muito nos... em torno de R$ 1 milhão, vereador, parece pouco, mas é o primeiro aporte, é importante para a gente, é a autorização do Ministério do Desenvolvimento Regional dizendo o seguinte, comecem a obra, nós estamos, o projeto está aprovado e nós seguiremos com os senhores. E aqui eu queria só fazer, eu queria pedir, inclusive, a licença e convergindo na linha ideológica que o senhor trouxe, fazer só um parênteses para deixar, desde já, o nosso agradecimento à bancada federal. O projeto da obra da Barreira do Cabo Branco, ele reuniu toda a nossa bancada federal que, independente de posicionamento político-partidário ou de ideologia política-partidária, seguiu com o prefeito Luciano Cartacho até o Ministério do Desenvolvimento Regional para conversar com o ministro Canuto e pedir a liberação de recursos. Foi uma grata manifestação de junção, de união dos nossos parlamentares federais em prol de um tema que é muito caro para João Pessoa, um tema que é muito caro para a Paraíba, um tema que é muito caro para o Nordeste, que é a diminuição da erosão da nossa falésia. Então, fica desde já aqui o nosso agradecimento e o registro de que nós contamos nesta luta com a nossa bancada federal que se fez presente. Então, seguindo na narrativa do projeto, nós teremos agora, já tivemos uma portaria publicada, como o ministro disse, ele disse que publicaria e efetivamente saiu publicado no Diário Oficial da União, está à disposição aqui para, se alguns dos senhores quiserem conhecer, a partir de agora, nós vamos chamar a empresa que venceu a licitação da segunda etapa, da ordem de serviço e iniciar as obras da segunda etapa. Lembrando, essa obra tem mais duas etapas fora a próxima, então, nós começaremos agora o enrocamento, que é a colocação de rochas no sopé da barreira, depois nós vamos para o alargamento da faixa de praia e, finalmente, para a construção dos gabiões intercalados com a linha de corais existente. Espero ter atendido e respondido aos questionamentos de vossa senhoria. não, em relação ao prontuário eletrônico, eu vou ficar devendo essa informação, mas a nossa secretária adjunta da saúde, ela está aqui e tem mais. Pronto, então, eu vou passar a palavra para a Ana Giovanna. Boa tarde, bom dia a todos. Como é um valor muito alto, em torno de 7 milhões do nosso processo licitatório, foi para a Contora Durir, está passando por alguns ajustes, mas já estamos dando prioridade, que é um pedido do prefeito, e, então, breve, querido vereador Léo Bezerra, você será convidado para colocar o primeiro computador de prontuário eletrônico. Olha aí, vereador, o convite já foi feito em público, e o próximo inscrito agora é o vereador Marcos Henriques. Falta responder. Ah, desculpa. Então, vamos voltar aqui para a secretária Daniela continuar com a explanação. Vereador Tiago, eu vou pedir permissão ao senhor e aos demais para passar a palavra para o Vitor, secretário junto da C10, ele vai falar um pouquinho sobre o PAA, só esclarecendo que nós ainda não temos um panorama geral do orçamento geral da União proposto para 2020, é algo que está tramitando ainda, então, o que vem aí, o que o governo federal vai traduzir na sua proposta orçamentária ainda não está posto para estados e municípios. Mas segue. Passar a palavra para o secretário adjunto Vitor. Boa tarde, presidente Damásio, vereador Carlão, agradecer aqui ao vereador Tiago Lucena, não somente pela pergunta, mas também pela consideração acerca da premiação recebida pela Secretaria de Desenvolvimento Social nesses últimos dias acerca do Dona Jucuco, um trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro das cozinhas comunitárias e que a gente sabe que é um espaço que não somente de alimentação, mas de formação, de capacitação, como a gente tem feito nesses últimos anos. Vou dizer o seguinte, vereador Tiago, primeiro, como já bem disse a secretária Daniela Bandeira, a gente ainda não tem sinalização do governo federal quanto ao aporte financeiro que virá por parte do governo federal para o programa de aquisição de alimentos. O que a gente pode estabelecer aqui é o seguinte, a Prefeitura de João Pessoa, o PAA está dentro de um programa, dentro de uma política, que é a política de segurança alimentar e nutricional. A Prefeitura de João Pessoa trabalha não somente com o PAA, mas com os dois restaurantes populares, as cinco cozinhas comunitárias e outras intervenções que são feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e para a gente poder ter restabelecido alguns valores que são diminuídos pelo governo federal, nesse último ano, 2019, nós executamos cerca de 300 mil reais do programa de aquisição de alimentos. Houve uma redução, mas nós estamos procurando parcerias, inclusive com a CEDURB, para que a gente possa nos mercados, nas feiras livres, poder utilizar daqueles alimentos que perderam o valor comercial, mas não perderam o valor nutricional. E a gente poder também fazer a distribuição desses alimentos para aquelas pessoas que são mais necessitadas. Portanto, a gente tem feito um investimento, mesmo com a redução do governo federal, para manter ali o nível de atendimento que a gente tem, seja no PAA, seja na política de segurança alimentar e nutricional como um todo. Um abraço. Obrigado, Vitor. E agora, o próximo para o questionamento é o... A do... Então, vamos passar para esse terceiro questionamento para a educação. Com relação à aquisição de impressoras 3D, nós já estamos fazendo essa aquisição para esse ano. O processo está em análise ainda, já para ir para fechamento do processo solicitatório. E, com relação às emendas impositivas, nós conseguimos realizar a sua, que foi a aquisição de notebooks. Foi feito o processo solicitatório, já empenhamos e estamos aguardando chegar aos notebooks. Foi em valor de R$ 89.700. A emenda foi R$ 100.000, mas conseguiu fechar nesse valor. Certo? E, para o ano, a gente tem também previsão de outros equipamentos também para uso da robótica e aproveitar e avisar também que os alunos foram campeões e vice-campeões na robótica, em dança com robô. E eles vão nos representar na França e em Portugal. Certo? Passar a palavra para o vereador Marcos Henriques. Boa tarde, senhor presidente. Queria saudar todos da mesa, na pessoa Daniela Bandeira. E, examinando aqui, alô, eu queria fazer alguns questionamentos. primeiro, eu queria saber como é que a prefeitura está vendo a questão dos servidores. Tem sido uma grande preocupação dessa casa. Nós, nesse último ano, iniciamos um processo de negociação, de conversa com a gestão, nos reunimos com o Lauro, secretário de Finanças, e com, na questão da saúde, com a Adalberto. E foi mandado lá algumas questões no que diz respeito à recomposição de equiparação salarial, cumprimento do plano de cargos e carreiras, a implantação da mesa permanente. Também queria saber se vai haver concurso público, se tem alguma previsão de concurso público para o ano que vem. Então, a proposta orçamentária, ela não trata dessas medidas e visando preservar a renda do trabalhador, concedendo recomposição salarial. E, tampouco, fala do cumprimento do estabelecimento da data base, que é uma reivindicação que nós fizemos. Então, eu queria perguntar se a prefeitura pretende recompor as perdas salariais do orçamento, se a prefeitura pretende dialogar sobre o plano de cargos, carreiras e salários, mesmo porque o que a gente percebe é uma, ou contra, ou falta de comunicação, porque nem do lado da prefeitura, nem do lado da saúde a gente está recebendo, os trabalhadores estão ansiosos, para ter uma proposta, nem também da guarda municipal, que também, apesar de a gente também ter feito o mesmo rito de conversa, a gente não está tendo o retorno da guarda municipal, muito menos da área de saúde. Queria saber também se, para 2020, está sendo planejado alguma obra de melhoramento das condições da infraestrutura do Trauminha, se está tendo alguma questão, como também na questão de alguns equipamentos, mais ligado à área de odontologia, nos planos, nos PSFs, se tem alguma proposta de melhoria desses equipamentos. Queria também perguntar sobre o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Eu queria saber de quanto é atualmente o volume de recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano e se existe e se existe e quanto é que está, porque eu não vi na lua, quanto é a previsão desse fundo. Quais são os projetos que estão sendo financiados? Mais um minuto para a conclusão, vereador. Quais são os projetos que estão sendo financiados por esse fundo? Se existem prioridades para 2020. eu queria discutir também, não sei com quem, mas a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Queria discutir isso, porque foram excluídos alguns segmentos importantes e a gente queria discutir. E, por fim, eu queria demonstrar uma certa preocupação. Eu sei que a receita diminuiu em relação ao ano passado, mas eu queria expressar uma certa preocupação na diminuição de 19,9% na assistência social. Queria também demonstrar, estava conversando aqui com o Socorro Gadelha, a diminuição de 80,9% de diminuição na habitação e a gente sabe que, nós sabemos que temos um déficit habitacional na nossa cidade de cerca de 32 mil unidades, não é, Socorro? Cerca de 32 mil unidades habitacionais, isso me causou uma certa... 30 segundos para o vereador. A questão do urbanismo, uma diminuição de 30%, 30,8% e a saúde, uma diminuição de 17% no orçamento. Então, isso me chamou a atenção e me causou uma certa preocupação. Era isso que tinha. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos Henriquez e gostaria de passar agora para o vereador Carlão, que vai fazer o seu questionamento. Na realidade, presidente Tamásio, agradecer a presença de todos os secretários aqui, a presença da nossa secretária Daniela Bandeira e dizer que essa readequação que é feita pela gestão pública que eu não posso deixar de dizer que faz parte de um grande trabalho da parceria que a Prefeitura de João Pessoa tem com a Câmara Municipal de João Pessoa. A gente tem tentado ao máximo fazer o melhor para a cidade, a exemplo do Refis, que essa casa se esforçou bastante porque sabia que a cidade, os munícipes iam ser beneficiados com isso. Então, essa grande parceria, esse trabalho, essa gestão que vem dando certo do prefeito do Senado Cartacho, ela acontece, vereador milanês, vereador Thiago, em razão da parceria que temos com a Câmara Municipal de João Pessoa. E algo que, de fato, eu queria trazer foi uma preocupação que já foi falada pela nossa secretária Daniela Bandeira. Na realidade, não houve uma queda de arrecadação própria do município. O que houve, de fato, foi uma queda nos convênios e nos contratos que aconteceriam, que acontecem entre o governo federal e o governo municipal. O que, inclusive, se me salva memória, ano passado foram de 300 milhões, não é isso, secretária Daniela? Esse ano, de 200 milhões. E aí, se justifica a questão do hospital da mulher. Uma vez que essa queda de convênio e contrato com o governo federal não vem acontecendo, o hospital da mulher não conseguiu sair. Mas eu vejo uma grande aplicação e um grande esforço da Secretaria de Saúde. Eu tenho visto e acompanhado, por exemplo, as casas que são criadas como a da microcefalia, a Casa Mãe Bebê, que vem dando um aporte direto às mães. A Secretaria de Habitação, quando entrou também nessa guerra, junto com as mulheres e as famílias com microcefalia, passou também a ofertar imóveis, casas para essas famílias, para essas mulheres. De modo que a política da mulher, entendo que vem sendo por muito bem representada na gestão do governo. Por mais, eu quero apenas agradecer aos secretários e ao trabalho, vereador Damásio, o trabalho que essa casa está tendo em sempre estar comprometida com a cidade de João Pessoa. Obrigado, senhor vereador Carlão. Não tenho dúvida que fará um belíssimo trabalho na relatoria da peça orçamentária. E agora, o próximo inscrito é o vereador líder, Milanês Neto. Vereador Damásio, vereador Carlão, queria começar aqui fazendo referência toda especial a vocês dois pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. O vereador Damásio à frente da Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Carlão tem se dedicado muito à frente da relatoria da Lua. Queria, secretária Socorro, em seu nome, cumprimentar todos que fazem o secretariado do nosso governo e fazer um registro todo especial ao que nós assistimos no dia de ontem na construção de um sonho antigo de mais de 30 anos dos moradores da comunidade do Oeste, não só em construir o sonho de tirar as pessoas e permanecê-la no mesmo local onde moram atualmente. Que era uma das lutas antigas da cidade de João Pessoa, que Vossa Senhoria, junto à CEDES, junto à determinação do prefeito Luciano, consegue mais uma vez fazer uma obra difícil de se construir, mas feita, acima de tudo, de forma muito humana, que eu acho que é esse a maior marca do governo de Luciano. Queria, Daniela, lhe receber mais uma vez na casa, eu acho de forma muito franca e verdadeira que o governo se apresenta ao poder legislativo, seja ele, vereador Tiago, governo ou oposição, a gente procura sempre fazer tudo muito claro, muito verdadeiro, muito transparente, para que não reste dúvida e fique apenas o discurso político, que aí ninguém vai obrigar quem quer que seja intervir no discurso das pessoas, mas o discurso técnico ele fica cada vez mais claro e latente para a Câmara Municipal e para a cidade de João Pessoa. Queria aqui duas preocupações que me traz, uma delas é a obra do Conventinho, que eu acho que é uma obra, companheiro Cássio, extremamente importante no fortalecimento do nosso centro histórico e eu tenho muito desejo de ver o Conventinho ainda entregue para o ano de 2020, não só o Conventinho, mas o Centro de Artes e a primeira biblioteca pública municipal da cidade de João Pessoa. Queria saber, por parte da educação, se a gente tem alguma previsão de alguma nova escola bilingue em algum outro local de nossa cidade, quantas escolas a gente tem previsão para inaugurar ou construir, seja reforma ou seja novas escolas para o ano de 2020 e queria saber em números percentuais, secretária Daniela, qual é o acréscimo de receita própria para 2020 e qual é o decréscimo de receitas de transferências para 2020. Só para que a gente possa ter um parâmetro e quando se fala, e hoje o vereador Carlão, eu dividia com ele essa minha preocupação, quando a gente fala que vai ter um decréscimo de receita, a gente fica sem compreender se era de própria ou conveniada. E aí uma coisa que me preocupa, que aí eu queria perguntar à secretária Daniela, a gente anunciou ontem um convênio com o governo federal de 65 milhões para a barreira do Cabo Branco. Mais um minuto para a conclusão. O que a gente escutou de vossa senhoria no dia de hoje é que a gente teve um decréscimo de receita para 2020 pelos repasses federais. A falta de um repasse desses 65 milhões e sejaria um decréscimo também, ou esse convênio ele está garantido e não pode ter alteração alguma. Isso me preocupa muito porque quando a gente fala não, vamos começar uma obra, se a gente paralisa uma obra conveniada, a pancada só vai para o governo municipal. Ninguém quer saber se a receita é própria, se a receita é de convênio federal, a pancada fica no ombro da prefeitura municipal, especificamente no ombro do prefeito Luciano. Então eu queria saber se mesmo conveniado, mesmo colocando apenas um milhão de reais de um convênio de 65, se esse convênio pode ter alteração no seu repasse integral. Agradecer as palavras Milanês Neto e passar para a secretária Daniela Bandeira. Como o vereador Marcos Henrique está fora, vou começar respondendo o vereador Milanês e vou começar justamente pelos percentuais que o senhor me pediu. Nós temos uma expectativa de crescimento da receita própria em 3%, nós temos um decréscimo do orçamento em 7,2%. Isso significa o seguinte, nós vamos arrecadar mais do que nós arrecadamos esse ano, nós esperamos arrecadar mais, as indicações, as curvas indicam que nós vamos arrecadar um pouco mais do que nós arrecadamos, repito aí, que isso é consequência de uma máquina administrativa muito bem azeitada, que sabe cobrar e que cobra devidamente, que cobra dentro do que está previsto em lei. Existem muitas situações em que, infelizmente, isso não acontece e aí o prejuízo é para todos. E nós teremos um decréscimo de 7,2%, que é justamente uma frustração já caracterizada nos últimos anos, ausência de repasse de verbas pactuadas com o governo federal. A segunda pergunta é, o senhor me pergunta se nós anunciamos ontem, o presidente da República, através do ministro Canuta, anunciou ontem a liberação da primeira parcela dos 65 milhões pactuados e se o não adimplemento disso pode acarretar uma paralisação da obra. E aí eu aproveito a sua pergunta para explicar à casa, mais uma vez, a necessidade dos remanejamentos. Vamos lá. Vamos imaginar que algo acontecesse e que o governo federal liberasse a primeira parcela de um milhão e depois nós pedíssemos mais dois milhões. e houvesse uma demora por parte do governo federal para repassar esses recursos. O que seria mais interessante? Paralisar a obra, esperar que o governo federal repassasse, ou remanejar o orçamento através da casa, desta casa, e adequar, retirando da fonte 00, para adimplir essa obrigação contratada pelo Poder Público Municipal. Porque, como o senhor bem disse, a cobrança da população vem em cima do município, do Poder Executivo Municipal. é o prefeito que é muito difícil explicar que a obra foi paralisada por falta de transferência de recursos federais. Não. As pessoas querem, estão certas, que a obra continue, mantenha seu ritmo. Então, a partir de situações como essas, nós remanejamos o orçamento. E esses remanejamentos, feitos nos últimos anos, vereador Milanês, me permite afirmar ao senhor que nós não temos obras paradas por descontinuidade de pagamento. Mesmo que a transferência do governo federal para o município de uma pessoa não seja continuada, não tenha um ritmo continuado, um ritmo... Mesmo que exista, de vez em quando, alguma interrupção nessa transferência, nós não temos obra parada por falta de recursos públicos. Então, quando o governo federal interrompe, nós remanejamos o orçamento e fazemos frente à despesa com recursos municipais, sem prejuízo do pagamento das nossas folhas, sem prejuízo do pagamento dos nossos outros fornecedores. Então, nesse sentido, o prefeito Luciano Cartacho é muito cauteloso na hora de iniciar uma obra. Ele exige sempre que a gente tenha, secretário Sérgio, das finanças, que a gente tenha um lastro financeiro para, caso aconteça algo que não esteja previsto, a gente não tem interrupção de obra. Nesse sentido, nós acreditamos, sim, na continuidade da obra da barreira. Nós estamos felizes com os últimos fatos. Foi mais um desafio que o prefeito Luciano Cartacho enfrentou. É mais um tema, assim como aconteceu ontem na comunidade do Oeste, uma comunidade que há 30 anos não via qualquer tipo de investimento público. A barreira do Cabranco jamais viu. A única gestão que efetivamente atuou para solucionar aquele problema foi a gestão do prefeito Luciano Cartacho. Não foi fácil, é uma luta árdua, dura, contínua, continuada, sem um horizonte definido, porque é uma ação que envolve diversos fatores ambientais, de engenharia, tem toda uma logística complexa, mas está sendo enfrentada também pelo prefeito Luciano Cartacho com exclusividade. Volto a dizer, nenhum prefeito de João Pessoa enfrentou a questão da erosão da falésia do Cabo Branco. O tempo foi passando, a situação foi se agravando e somente o prefeito Luciano Cartacho resolveu olhar para aquilo, desenvolver projeto, buscar recursos, implementar a ação, discutir impacto ambiental, discutir com as diversas esferas de governo, iniciar a obra na incerteza em decorrência do período econômico, da continuidade de repasses, e nós fizemos isso e ele fez isso e pode dizer, ele pode dizer que só ele enfrentou aquele tema e enfrentou como ninguém, porque o resultado ficará para as próximas gerações. A discussão política é um tema tão nobre que nem vale discussão política. A exemplo do que fez a nossa bancada federal e aqui fica o meu pedido para esta casa também, que todos nós nos reunamos em torno deste tema e caminhemos juntos para a solução no menor tempo possível. Então, nós acreditamos sim no melhor resultado possível lá da falésia e acreditamos que as próximas gerações os nossos filhos não verão o processo erosivo nesse ritmo tão acetuado como nós vemos. Finalmente, em relação ao conventinho, eu quero dizer ao senhor que também é um exemplo de descontinuidade nas transferências, também é um exemplo onde o prefeito Luciano Cartacho antecipa recursos, o que é antecipar recursos? O dinheiro não chegou, nós vamos pagar a medição para que o construtor não saia da obra. Houve uma necessidade de ajuste no projeto, é um bem tombado, esse projeto foi rediscutido com o IFAM, agora, recentemente, o IFAM Nacional aprovou as modificações, para o senhor ter uma ideia, nós tivemos que encaminhar esse projeto ao IFAM Nacional, não foi só na superintendência aqui que a discussão se manteve, nós encaminhamos ao IFAM Nacional, o prefeito foi ao IFAM discutir, pedir agilidade, nós conseguimos a liberação do projeto pelo IFAM, o projeto retomou, nós temos uma expectativa de retorno em breve da obra, para que a gente possa, em 2020, entregar a cidade, sim. Não só essa, mas outras obras pactuadas no âmbito do PAC Cidades Históricas, com todas as dificuldades, com todas as interrupções nos repassos de recursos, alguns bens históricos da nossa cidade estão sendo recuperados e sempre com a presteza do prefeito Luciano Cartacho em manter o ritmo da obra a despeito de qualquer problema em relação de repasse. Espero ter atendido ao senhor e, finalmente, ao vereador Marcos Henrique. Eu vou ficar devendo algumas das situações, mas o que eu posso garantir ao senhor é que o nosso compromisso com o servidor está mantido para 2020. É exemplo do que nós fizemos nos últimos anos. O nosso quando e se houver e como houver a readequação do salário mínimo, isso estará implementado na folha de forma automática, como foi feito em todos os últimos anos. Em relação às perdas possíveis, nós estamos dentro de um contexto maior e nós vamos tentar ultrapassar os limites postos por esse contexto maior. essa crise econômica nos inibiu, nos impossibilitou de fazermos tudo o que nós gostaríamos de fazermos pelo nosso servidor, mas nunca perdemos o respeito por aquele que acompanha a administração pública municipal. Sempre fomos corretos, adimplentes com as nossas obrigações, mantendo sempre o diálogo com as diversas categorias. Então, nós temos servidores concursados, servidores efetivos, servidores comissionados, prestadores de serviço e com todos eles foi sempre aberto um diálogo muito frequente para que a gente pudesse dar as mãos e ultrapassar os obstáculos que se apresentaram nos últimos anos. E 2020 não vai ser diferente. Existe a previsão de concursos públicos. Ontem, o prefeito já fez a menção ao concurso público para a CEMOB. Nós temos a expectativa, sim, de outros concursos a serem realizados, porque nós acreditamos no ingresso na administração pública de profissionais efetivos. Um grande exemplo disso é a nossa Controladoria Geral do Município, que tem tido um efeito muito impactante na administração pública municipal, formada basicamente por servidores efetivos concursados nesta gestão. Órgão que foi criado e implantado nesta gestão, reafirmando o compromisso do prefeito Luciano Cartacho com a lisura e a boa aplicação de recursos públicos. Em relação ao Fundurbe, a expectativa de arrecadação para o ano que vem é algo em torno de R$ 5 milhões. Lembrando que essas taxas variam muito de acordo com a própria Constituição Civil. Esses recursos são oriundos do pagamento de outorga e de taxas para a liberação de alvarás e habítes. Então, quanto melhor estiver o setor da Constituição Civil, maior será o recebimento de recursos para o Fundurbe. A expectativa é de R$ 5 milhões, sujeita à variação, claro, decorrente do nosso processo econômico em vigência, em vigor, na verdade. E, em relação à aplicação, os recursos são sempre aplicados via ou em parceria com a Secretaria de Habitação do município em áreas de interesse público. Os projetos estão sendo gestados, vão ser discutidos no âmbito do CDU e as dúvidas relativas à composição do CDU. Nós nos colocamos já à disposição do senhor para saná-las, para saber, foram abertos editais, para que algumas instituições se apresentassem. Nós tivemos também algumas ausências, mas a CDU está sendo recomposta, está em pleno funcionamento. Nós entendemos que é um instrumento muito interessante da gestão municipal também. Eu percebi que o senhor fez uma comparação entre os relatórios de função de governo. e esses percentuais do ano de 2019 e ano de 2018. E aí o senhor chegou, desculpa, de 2019 e 2020. E aí o senhor chegou aos percentuais que o senhor mencionou. É exatamente isso que nós começamos, foi exatamente assim que nós começamos as nossas falas. Houve uma variação negativa? Houve. Onde? Nos repasses. Por que a gente readequou essas funções? porque há uma necessidade de adequar essas funções aos repasses atuais. Então, se os repasses são menores, se eles não se configuraram de fato, nós teremos sim uma revisão. É impossível, João Pessoa, por melhor que tenha uma administração, por melhor que seja a administração do prefeito Luciano Cartacho, desassociar isso da política nacional, desassociar isso do movimento econômico nacional, é muito difícil. Nós fazemos o melhor mantendo nossos compromissos, mas também não temos como garantir uma desassociação. Por isso, essas variações negativas nos relatórios que o senhor analisou. Agradecer a explanação da secretária Daniela Bandeira. o senhor analisou. O senhor analisou. o senhor analisou. O senhor analisou. Não, eu queria apenas pedir a sessão da palavra para uma pessoa que veio do Valentino e queria fazer uma pergunta. Eu queria que a vossa excelência pudesse conceder à Josi. Antes estava só, mas o vereador... É do observatório. O vereador Léo Bezerra quer fazer mais alguma explanação? Não, mais um minuto e mais ela. calma, vereador Fernando Mileneis. Hoje aqui é um dia tranquilo. Eu queria apenas fazer alguns questionamentos, secretária, se possível, então, alguém, algum responsável para debatermos a lua pudesse vir aqui essa semana. Vai ser terminada. Vai ter a quinta leitura, acho, na próxima quinta ou na próxima terça-feira dessa lei que a gente está tramitando aqui na casa. E se pudéssemos ir de comum acordo da Prefeitura Municipal de João Pessoa com a lua e a Câmara Municipal do Carlinhos. Eu fiz esse questionamento hoje pela manhã. Foi um verdadeiro reboliço aqui, quando, na verdade, eu só queria verdadeiramente entender. Por quê? Caso não retire da lua, vai ficar um vácuo no orçamento de R$ 23 milhões. A gente vai estar dando um cheque em branco restituído do vereador Fernando Bandeir mas vai ser restituído por onde? Se a lua já foi aprovada. Vai ter que trazer e encaminhar um remanejamento para a Câmara para a gente trabalhar em cima disso. Mas, para evitar esse embrólio, para concluir isso... 30 segundos. Para terminar com esse embrólio, eu acho que a gente deve aproximar, secretária. Eu acho que nós tínhamos que aproximar o Legislativo do Executivo. Está bom desse moído, desse disse-me desse leve-trás, desses problemas que a gente vem enfrentando aqui no plenário, de graça, por falta de diálogo. A palavra que a senhora falou aqui hoje. Vamos acabar com esse diálogo, vamos encaminhar pessoas da Prefeitura para vir conversar com os vereadores dessa casa, para acabar com os problemas. Eu tenho certeza que esse é o pensamento do prefeito e esse é o pensamento da bancaria de opulsão. Nós queremos verdadeiramente acabar com os problemas, debater, dialogar e discutir nas comissões e nas internas aqui da casa para levar seu benefício para a população. Obrigado, vereador Léo. E, por fim, a senhora Josi. Oi. Bom dia a todas as pessoas. Pedir permissão à minha ancestralidade e agradecer a eles por me trazer a esse espaço. Eu me chamo Josi Alves, eu sou Iá Juremeira, sou das religiões de matriz africana. Represento o Fórum dos Terreiros dentro do Observatório e o Fórum dos Fóruns. E uma das pautas que eu quero apontar aqui, junto à secretária de Planejamento, é a reativação dos conselhos setoriais de políticas públicas que estão de uma forma desativados, sem atuação. Nós temos no município o Conselho Municipal de Juventude, que não tem atuação. Nós temos o Conselho Municipal de Cultura, que há três anos não está tendo reuniões ordinárias, não é? E nós temos também a questão do FMC sendo pautado e aí com a redução grande de gastos aos cofres do município. E aí eu queria pautar uma pauta específica. Mais um minuto. Um minuto, obrigada. Uma pauta específica. Nós precisamos dialogar, mas próximos a todos os movimentos culturais. Os movimentos culturais precisam de respeito. Nós que fazemos movimentos somos quem colocamos os parlamentares aonde estão e precisamos ter um diálogo próximo. Nós precisamos da aprovação de pautas essenciais nesta casa e que nos ouçam e que nos respeitem. Nós que somos movimentos sociais não aceitamos nada de goela abaixo. nós somos resistência e aí trazendo a pauta de meu povo o povo negro. Nós não aceitamos de cabeça baixa a ordem da classe capitalista burguesa. Então, infelizmente, só abriram a fala para a minha pessoa não abriram a fala para o companheiro Alexandre. Queria pedir a essa casa que, se possível, cedesse mais um minuto para o companheiro poder fazer uma fala muito sucinta, isso eu garanto, e também garantir o espaço das tradições de matriz africana, porque, dentro das festas... Pronto, senhora Josi. Então, nós vamos conceder um minuto para ele, tendo em vista a importância do debate dessa casa. Todo mundo aqui tem vez e voz, tanto parlamentar como não, por isso que você teve e ele tem mais um minuto, só pediria para dentro do tempo, porque já vai ter outra audiência aqui na Câmara. Então, um minuto. som, testando. Gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de cumprimentar a mesa. Queria reforçar aqui a existência de um projeto de lei que tramita na casa em relação ao Fundo Municipal de Cultura. Gostaríamos de aqui, eu, Josi e mais agentes culturais que estiveram aqui presentes, alguns estão ainda presentes e outros estiveram mais cedo, falar da importância desse projeto de lei, dizer que esse é um fundo que não é só para os artistas ou para produtores, ele é um fundo para a cidade, a partir do momento em que ele garante toda uma circulação, uma produção e uma fruição de bens e produtos culturais na nossa cidade de João Pessoa, ao mesmo tempo em que dinamiza a economia local. Nós temos dados da FGV que apontam que a cada um real investido em cultura retornam na economia criativa R$ 1,59. Ao mesmo tempo a Unesco aponta que a cada um real investido em cultura são gerados mais R$ 4,00. Nós falamos aqui de um fundo que tem capacidade de, a partir de um investimento de R$ 10 milhões, 30 segundos para a conclusão. Nós falamos aqui de um fundo que a partir do investimento de R$ 10 milhões nós conseguimos gerar mais R$ 40 milhões na economia local voltando em tributos, voltando em consumo, em oferta de serviços. Nós somos um Estado que tem uma oferta cultural e uma oferta de serviços na área cultural imensa. Nós somos o sétimo Estado em maior oferta de serviços em cultura, mas ainda somos o vigésimo quarto em investimentos em massa, em rendimento mensal. Nós queremos que o Fundo Municipal de Cultura esteja alinhado a uma estratégia de desenvolvimento da capital. Agradecer. Passar a palavra para a secretária Daniela. Eu recebo, acolho, ouvi, prestei atenção, guardei as demandas dos senhores, assim como a demanda posta pelo vereador Léo Bezerra. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, pelo debate, pelo diálogo mantido com esta casa e me colocar à disposição para sempre que necessário vir aqui manter este elo com os senhores. Agradeço, muito obrigada e até logo. Agradecer a presença de todos e declarar encerrada a presente audiência. Obrigado. 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 Obrigado.